Existe um TWS perfeito? Não sei, mas esse aqui chega bem perto. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do CX True Wireless da Sennheiser. Para quem não conhece, a Sennheiser talvez seja uma das melhores marcas de fones de ouvido e de coisas relacionadas ao mundo do áudio. E eles gentilmente me mandaram o CX True Wireless para review. Eu pedi, eu fiquei pedindo o pessoal da assessoria para poder me emprestar esse aqui e o Momentum 3, que vai ter vídeo em breve aqui no canal. Mas, enfim, eu pedi para poder testar esse fonezinho de ouvido aqui porque ele é muito legal. Eu já tinha visto alguns reviews gringos dele e eu fiquei animado para poder testar também e muita coisa meio que se concretizou. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência de como tem sido usar o CX True Wireless, todas as coisas que eu gostei e as coisas que eu também não gostei desse fone de ouvido. Vamos lá. Esse aqui não é o fone de ouvido mais high-end da Sennheiser, quando a gente fala dessa categoria de TWS, de True Wireless. Tem um modelo acima, eu não sei se é o Momentum, Momentum 2 que saiu recentemente. Enfim, tem uma linha superior ao CX True Wireless, mas ele não perde em nada. Por quê? Porque a assinatura de áudio da Sennheiser, ou seja, o equilíbrio tonal, toda essa parte de qualidade sonora que a gente percebe de um fone de ouvido, está aqui também. A Sennheiser fez esse trabalho de tuning, de equalizar muito bem os fones de ouvido e eu acho que eles fizeram um belíssimo trabalho no CX. É um fone de ouvido que, para escutar música, para escutar podcast, ver vídeo, é assim, perfeito. Eu acho a sonoridade desse fone de ouvido, talvez o melhor som que saiu de um True Wireless possivelmente foi do CX True Wireless. Eu não me recordo de um fone que tenha sido tão bom em termos de qualidade sonora como esse fone de ouvido aqui. Eu gostei pra caramba, é um som que consegue preencher até mesmo faixas que tem esse grave mais marcado, faixas que apresentam essa região tonal um pouco mais destacadas. Eu também consegui perceber isso com o CX True Wireless. Eu acho que ele tem uma tonalidade muito boa, ela consegue ser energética e consegue ter uma presença muito forte, o que é, assim, de novo, estamos falando de um True Wireless e não é o tipo de som que a gente espera de um True Wireless, né? Que geralmente vai ser um pouco mais fraco, que não vai ter uma sessão de graves tão marcados e nem nada disso. No caso do CX, eu achei, assim, como eu falei, é o melhor som de um TWS que eu já ouvi até hoje. Eu acho que ele supera, inclusive, o Cuba Mali, que eu fiz review há um tempo atrás e que eu até então achava um dos melhores fones nessa categoria de True Wireless, novamente, né? É um fone de ouvido que consegue entregar uma qualidade sonora, uma definição muito boa também e com esse peso, né? Grave e esse refinamento de agudos, que eu achei, assim, muito bom, de verdade. Se eu pego esse fone de ouvido e comparo, por exemplo, com o Buds Pro, com o Cuba Mali e com outros fones de ouvido que têm essa qualidade superior de áudio, eu colocaria ele facilmente no top 3, top 1, talvez, em termos de qualidade sonora. Eu gostei muito do som que esse carinha aqui fez. De verdade, eu gostei realmente bastante do CX True Wireless. Se você está em busca de um fone de ouvido para escutar músicas com o máximo de definição, com o máximo de qualidade sonora, esse fone aqui provavelmente tem que estar na sua lista, tem que estar na sua busca de melhores opções. Claro que existem fones TWS que vão conseguir entregar um pouco mais de definição, um pouco mais de brilho, talvez até mesmo de definição de graves, mas talvez está em outra categoria de preço. Eu não estou falando que esse aqui é um fone perfeito, não, tá? Mas pela faixa de preço e por tudo que eu já usei até hoje, por todos os modelos TWS que eu já usei até hoje, esse aqui é a recomendação fácil, é a recomendação que provavelmente todo mundo vai gostar muito quando ouvir música ou qualquer outra coisa com esses fones de ouvido aqui. E ainda tem o ponto que ele não custa tanto assim quanto modelos concorrentes que prezam por entregar mais qualidade sonora, sabe? Eu acho que na faixa de preço dele e para o que ele se propõe, esse fone de ouvido aqui certamente está na minha top lista de opções. Bom, enchi a bola do Sennheiser aqui, falei um monte da qualidade sonora dele e o motivo pelo qual eu acho que ele está nesse top assim da minha lista hipotética de fones de ouvido TWS, mas nem tudo são flores. Ainda vamos continuar falando de coisas boas? Porque assim, a case dele é bem compacta e a case tem carga suficiente, tem bateria suficiente para dar mais três cargas no fone de ouvido. Então assim, uma carga completa dos fones aguentam nove horas, que é uma marca bem impressionante, se a gente for pensar, é um fone de ouvido TWS, nove horas de bateria é bem legal e essa case dá mais três cargas completas, o que totaliza 27 horas de reprodução total extras além da carga do fone de ouvido. A conexão é via USB do tipo C, pode, talvez eu senti falta, talvez, tá? Poderia ter base de, compatibilidade com carregamento via T-Charger. Poderia ter, eu sei que talvez outros modelos vão te entregar isso, mas fiquei sentindo falta disso porque é um fone de ouvido high-end, né? Então eu fiquei sentindo falta disso, mas tudo bem, tem USB do tipo C e isso é bem legal. Ele tem IPX4, que é muito bom para poder praticar atividades físicas, apesar de não ter achado ele muito bom para essa finalidade. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, quando eu falar do conforto e usabilidade. Ele também tem os botões na lateral aqui por toque, é aquele mesmo lance, eu não sou muito fã, mas tem todos os controles. E aí tem um negócio legal, porque se você instala o aplicativo, e claro, eu recomendo demais instalar o aplicativo que funciona tanto para Android quanto iOS, instale o aplicativo e configure do jeito que você quiser. Você pode, por exemplo, trocar as operações, por exemplo, se eu quero aumentar volume ou passar faixa de um lado, você pode fazer isso no aplicativo, tá? Você consegue fazer esse controle, essa personalização no aplicativo da Sennheiser. E agora vamos lá falar das coisas que eu não gostei tanto, assim, do CX True Wireless. Eu achei ele meio gordinho, assim, sabe? É um fone de ouvido bem... não é que ele é grande, ele é meio avantajado, assim. Então pode ser que ele não tenha o melhor encaixe para todo mundo. Ele tem uma boa seleção de ponteiras, são ponteiras bem confortáveis, dá para você usar numa boa por longas horas, né? As nove horas de reprodução que eles prometem. Mas eu achei o fone, a case, as cápsulas dos fones de ouvido meio gordinhas. Então, por exemplo, para praticar atividade física não é tão legal, porque vira e mexe ele vai ficar caindo, você vai ter que ficar ajustando ele no seu canal auditivo. Ele não tem o melhor conforto para poder usar por longas horas, sabe? O que é meio que um contraponto ao lance dele ter uma ótima qualidade sonora e uma ótima bateria, né? Então, assim, eu esperava que ele tivesse um conforto acima do normal. Infelizmente não tem, está tudo bem, mas é só uma característica aqui que eu queria pontuar. Para fechar, é um fone de ouvido que, para quem está buscando qualidade sonora, vai sem medo. Eu recomendo para caramba, é uma ótima opção nessa categoria de produto e eu acho que a Sennheiser mandou muito bem com o CX True Wireless. Gostei demais, estou com pena de que eu vou ter que devolver ele agora, porque é da Sennheiser, não posso ficar com ele. Porque eu adorei esse fone de ouvido para poder ouvir música. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe de like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E se vocês quiserem comprar o CX True Wireless, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês não pagam nada mais por isso e ainda me ajuda a trazer mais e mais conteúdo aqui para o canal, beleza? Muito obrigado, é isso. Um grande abraço para vocês que ficaram até agora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.